É isso aí gente, olha aqui, nós estamos aqui na fazenda de Olavo, que é um trecho aqui do Ribeirão dos Cachorros, onde a máquina tá aqui ó, essa ladeira aqui tava estreita aqui, só passava um carro e o ramal tá sendo todo nessa largura aí ó, já melhorou um bocado pra subir aqui, só não pode chover agora, mas ainda vai vir o cascalhamento, o rolo, por enquanto tá só a parte da limpeza Dona Jaciara mesmo, moradora aqui, falou que tá ótima, ela adorou esse trabalho aqui, a produtora aqui Dona, o senhor Olavo aqui, pecuarista também aqui, é, tá adorando esse trabalho ó, tem essas lambadas aqui, é depois que vem o cascalhamento ó, sabe o que é isso aí? Estreita por causa do problema das cercas ó, o pessoal cerca aqui ó, bota a cerca na beira da estrada, se for meter a máquina, vai arrancar cerca e arrumar problemas com eles né, eles querem o benefício, mas não querem ter trabalho aí, já melhorou essa ladeira aqui ó, ó, bota que quero ó, que já dá pra encerrar 200 horas, se não tivesse uma criança aqui, eu ia botar 100 ó, se chover esses dias também, noite do cascalho ó, essa ladeira aqui já tava intransitável ó, ó e sobe e desce aí, dá pra vir nessa velocidade? Não dava ó, tô aqui encascalhado, passar o ouro, tá melhor é essa aqui ó, essa panela? Não, é a outra é essa aqui ó, deixa eu te passar lá, é demais pra gente, daqui demais daqui pra lá é a fazenda que eu tô falando tá vendo aquele alto lá ó, é a fazenda vai até porque eu do lado aí, a sede tá ótimo aqui agora ali, onde passa a água aqui ó, aqui não adianta aqui ó, mostra bem essa parte aqui ó que já tá quase atolando e tem essa lagoa do lado que é exatamente o que transborda o que a água passa pra cá então mesmo que jogue o cascalho sem uma manilha, isso aqui não vai resolver esse problema porque quando joga aí a água desce mesmo é um problema que o pessoal vai, aí ó, ó ó já tá pegando e a manilha daí quebrou olha a entrada da fazenda aí aí vai até na beira do rio aí ó olha lá a sede lá aquela sede ali é até piscina tem um resto de piscina ali tem um resto de piscina ali vamos focar aqui no ramal e abriu bem abriu bastante, alargou porque aqui era estreito mal passava o carro quando era pra passar um pelo outro tinha que ficar dentro do mato e agora é tranquilo eu tô com a nyca nada, vai lá com a nota deish Oi, boa dia. Boa dia. Ela pingou toda uma poena na casa. Isso que é sinaborador. Isso que deu. Ela mata o texto que tem nessa. Então é isso aí. Aqui agora nós chegamos aqui no bairro Santa Clara. Aqui pra lá já é o asfalto. Então gente, aqui ó. Aqui foi pra mostrar as condições que se encontra agora o ramal. Que vai do Santa Clara ao Ribeirão dos Cachorros. Do Ribeirão dos Cachorros para o blog na Chapa Quente.